Bolsonaro pode ganhar no primeiro turno? Pode, pode nem haver segundo turno. A direita cresceu, cresceu. O que significa isso? Bom, uma boa parte das pessoas vai querer continuar explicando com meia verdade. A meia verdade é que estamos em crise econômica, a direita sempre cresce em crise, ela cresce também nas crises políticas, quando está todo mundo desacreditado do sistema político, e ela cresce por conta da culpa do PT, que carriou o prestígio da esquerda para a privada. Tudo isso é verdade. Todavia, às vezes a gente se esquece das pesquisas mais importantes. A Folha de São Paulo fez uma pesquisa importante. Há algum tempo atrás, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa a respeito do perfil do eleitorado. E ela constatou alguma coisa que deveria nos levar a pensar. A primeira é que o eleitorado brasileiro, do ponto de vista socioeconômico, ele tem um perfil social-democrata. Ou seja, ele quer uma política social e ele quer a intervenção do Estado a favor dos mais pobres. Se isso vem pelo populismo, ou se vem por uma social-democracia, aí é outra questão, aí é questão conjuntural. Mas estruturalmente, o brasileiro não quer a venda das estatais, não quer uma privatização, ao contrário, ele quer um Estado que funcione, ele até paga imposto se esse Estado funcionar. E ele quer, efetivamente, uma política social, que seja um conjunto de políticas públicas que o favoreça. Ele não é contra isso. Ele está longe de querer endossar um perfil liberal. Muito menos neoliberal, ou seja, um liberal extremado. Todavia, do ponto de vista moral, o brasileiro não é um progressista. Ele é um conservador, ou, digamos assim, o brasileiro. Dentro dos quadros da pesquisa, uma boa parte da pesquisa diz que o brasileiro é conservador. Conservador, em que termos? Conservador nos termos de quê? Ele está indo a passos lentos para um programa de, digamos assim, de consideração para condireitos de minorias, de consideração para fins de preconceito. Ele já melhorou muito, já melhorou muito nesse aspecto. Mas o brasileiro ainda é conservador, se comparado com a outra parte, a parte socioeconômica, onde ele avançou mais para a esquerda. Então, quando você tem o balanço dessas duas forças, você tem aí um perfil do eleitorado brasileiro, onde, quando o debate pende para o lado econômico, a esquerda tende a levar vantagem. Mas, quando o debate predomina o tema moral, a direita tende a levar pequena vantagem. Essa pesquisa foi feita, acho que uns dois ou três anos atrás, e ela é válida ainda hoje. E você nota bem isso, quando você percebe que o Bolsonaro passou a vida toda ofendendo as mulheres, ofendendo negros, ofendendo gays, e continuou fazendo isso na campanha, e ainda assim ele tem maioria entre as mulheres. Então, você percebe que a própria mulher defende valores machistas, embora não haja comparação disso com 20 anos atrás. Melhorou muito, mas ainda continua a mulher defendendo valores machistas. A mulher ainda põe o seu filho homem na sala assistindo televisão e comendo pipoca, enquanto a sua filha vai para a cozinha ajudá-la a limpar os pratos. A mulher brasileira ainda faz isso. Ela acha isso um valor. Às vezes ela nem discute isso. Eu não estou dizendo que ela deve pôr o menino para lavar prato, mas ela deve fazer um menino de uma divisão de tarefas. Mas ela não se preocupa com isso. Uma boa parte das mulheres brasileiras ensinam os seus filhos, homens, a mexer com as meninas, a ir atrás das meninas. Mas, fica horrorizada se as meninas tiverem uma atitude assim com os meninos. Sim, é verdade. Uma boa parte das mulheres brasileiras reproduz o termo vagabunda para suas amigas, suas colegas, quando elas fazem alguma coisa que você já fez, que a mulher já fez. Mas, quando é a outra, ela usa o mesmo termo do machismo para aquela mulher. Há muito o que se fazer em termos de direitos humanos também, em relação a homens e mulheres. Muita gente acha que o Estado não tem que garantir uma proteção a quem foi preso. Todo mundo imagina que foi preso, pode torturar, pode ser espancado, pode ficar 200 pessoas numa cela, pode não comer bem. Muitas pessoas não entendem que a prisão, a perda da liberdade, significa cair nas mãos do Estado e o Estado precisa administrar a vida da pessoa. Ele não pode tirar a vida da pessoa, ele tem que administrar a vida da pessoa. Quando você perde a liberdade, você perde a autonomia. Então, você não pode mais administrar a sua vida. É o Estado que vai administrar a sua vida. Ele tem que administrar a sua vida dignamente. Senão, ele não é o Estado civilizado. Muita gente não entende esses elementos simples. Em termos morais, em termos ético-morais, o brasileiro é conservador ainda. Volto a dizer, melhorou muito, gente. Melhorou muito. Se você for ver o perfil do brasileiro, ele já não é mais tão contra a população LGBT. Ele já não é racista como foi no passado. Ele já admite pensar em leis como a do feminicídio, como a Maria da Penha. Mas não vá pensar que ele avançou o que deveria avançar. Se comparado com o perfil dele socioeconômico, onde ele é social-democrata, o perfil moral lhe joga para a direita. Lhe joga muito para a direita. E é interessante você observar isso, como isso é verdade, quando você observa a moralidade da própria esquerda. Quando você observa a moralidade da própria esquerda, você vai ver que ela tem uma moralidade que transita para a direita. Você quer ver uma coisa? Se você, hoje, anunciar que o Frota vai ocupar algum cargo num governo do Bolsonaro, você vai ter um alvoroço na esquerda, não por conta do Frota ser visivelmente incompetente, mas muita gente vai atacá-lo por ele ser ator pornô. Ou seja, a esquerda vai levantar um certo moralismo contra ele e vai fazer propaganda para a direita nesse sentido. A direita não vai gostar, mas vai ficar quieto porque foi o Bolsonaro, até um certo momento. Até um certo momento. Nós estamos num Brasil que as políticas de esquerda foram feitas pelo populismo de esquerda. Então, é uma social-democracia sempre que transita com o populismo de esquerda. Mas, ao mesmo tempo, nós somos uma sociedade com uma herança de descuidado com as minorias por conta de um longo tempo de escravidão, por conta de um longo tempo de não entrada no capitalismo moderno, que predomina nos nossos lares, que predomina na nossa cabeça. E tem que contar ainda mais um outro detalhe. Dos anos 90 para cá, nós tivemos o crescimento nas periferias das igrejas evangélicas, que ampliou esse traço conservador, que ocupou o lugar da igreja católica, que era mais progressista. Mas as igrejas evangélicas ocuparam o lugar e trouxeram um tipo de conservadorismo que é tosco. Ele é muito tosco. Pois bem, gente, se nós entendermos isso, e entendermos também que isso é relativo, porque eu não estou falando em números absolutos, estou falando em números relativos, se a gente entender esse perfil, a gente vai ter a possibilidade de ver que a direita, ou no caso atual, essa direita extremada, rude, tosca, que é bem pior do que a do Collor, que está hoje sendo representada pelo Bolsonaro, claro, ela tem um programa positivo, ela não está entrando na falta de um programa. Claro, volto a dizer, o PT sujou a água das esquerdas, sujou a água até de gente que estava perto dele e que não se comprometeu, mas acabou sendo vítima. Você vê como é duro para o PSOL avançar por ter se comprometido com o PT, embora o PSOL não tenha participado de corrupção nenhuma. Você vê como o Ciro Gomes tem dificuldade de se desvincular da imagem do Lula, embora o Ciro Gomes tenha saído do governo exatamente por conta da corrupção. O PT sujou a água mesmo, o PT se tornou um cancro no país e o sentimento antipetista cresceu a ponto de o Haddad ter uma rejeição tão grande quanto a do Bolsonaro. Mas, mas, interpretar que a direita não tem nenhum programa positivo, não tem nenhum projeto e que ela vai no vácuo, no buraco ou na falta, é um erro crasso de não compreensão das pesquisas que mostram o perfil do brasileiro. O brasileiro aposta em muitas transformações retrógradas. Em muitas transformações. O brasileiro, inclusive, acredita que as leis, que muitas leis estão mais avançadas, que deveriam ser, que voltar para trás. Às vezes você, a questão da palmada pedagógica é exatamente isso. Se a gente computar a estatística de criança que aparece nos hospitais quebrada, você fala assim, não, peraí, não pode mesmo ter palmada pedagógica. Porque no cômputo geral, isso está virando assassinato de criança. Mas, quando você não olha essas estatísticas e vai pelo zoom, 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 quase todo brasileiro fala, não, tinha que dar umas palmadas na criança mesmo, criança que não apanha um pouquinho, não vai para frente, porque antes apanhava, tinha respeito pelos pais. Você vê, você vê, gente escolarizada dizendo isso. Quando, na verdade, isso é violência. Isso é violência. Você dá um tapa numa criança, é violência. Você vai criar seres violentos. Você não vai criar boa gente. É mentira que as gerações passadas, batendo em nós, nos educaram melhor. Se não tivessem nos educado melhor, nós não teríamos feito as guerras que fizemos. Não é verdade? Nós fizemos a Segunda Guerra Mundial, nós fizemos a Guerra da Coreia, fizemos a Guerra do Vietnã. Aqui no Brasil, nós fizemos vários governos ruins. Se tivéssemos sido educados melhor, o mundo teria sido melhor. Mas o mundo não é tão melhor. Então, a educação, apanhando, apanhar não fez com que a gente virasse ser humano melhor, como a gente diz que virou. É mania isso. Ah, porque no meu tempo, meu pai era autoritário, então eu cresci assim. Correto? Correto nada. Você cresceu, é magoado, né? E agora está endeusando o passado. Essa é a verdade. Mas a ideia de que você, espancando criança, vai gerar coisa melhor, é uma ideia altamente conservadora, tosca, de direita, mas que pega muita gente, que pega muita gente. Você veja quantos e quantas pessoas que, algumas diplomadas e outras não, mas que são completamente toscas, algumas inclusive são um pouco retardadas mentais, que estão no meio intelectual, advogando teses de violência. Pode reparar, e como isso ganha muita gente. Então, a direita tem um programa positivo. E é preciso analisar isso para entender que isso está levando ao voto do Bolsonaro e ele vai governar com essas forças. Se elas são competentes ou não, aí é outro caso. Talvez elas não sejam, talvez elas não aguentem nem um ano de governo, mas ele vai governar com essas forças. Se ele ganhar a eleição, se as pesquisas indicarem o que estão indicando. Então, vamos lá.